Bom dia meu filho, tudo bem? Tá de botininha aí Vai pra fazenda hoje? Você vai pegar os bezerrinhos lá, montanezes? Sim, Torito! Cuidar deles? Papai! Então manda um abraço pro pai aqui Deu ideia pro outro Agora vai você, Daniel, vai De novo, nossa que bonito Vai, de novo Isso, vai Pegue pra cima assim, ó Aí, desse jeito, vai É isso aí, pessoal Tá aí aprendendo Agora é a vez eu Eu não sabe ainda Deixa eu filmar, deixa eu filmar Vai de novo, hein Mas é A persistência que leva Não, mas é desse jeito Tem que persistir Porque a prática, a repetição Da mesma coisa te leva à perfeição É nada, é bom Ó, agora já ficou mais e melhor, hein Gostei de ver Cheira aí, cheira aí Ixi, aí não dá não, pessoal Você considera essa parte do vídeo Vai, de novo Olá, meus amigos aí, ó Cinco dias após Operação Cirurgia, né Do transplante capilar Deixa eu ver aqui Se tá melhor Eu acredito que Ela pediu pra me tirar Uma faixa que eu tinha colocado E ia igual o tempo todo Entendeu? E eu acho que meus olhos Deu um pouquinho de De inchar Meu rosto deu um inchado Um pouquinho Eu fiz o transplante Sexto Então, sábado, domingo Segunda, terça Quarta e quinta Hoje tá com Seis dias, né E aí, está Praticamente aqui Tá tudo ok, ó Deu ter colocado aí Acho que uns Sete mil e duzentos folículos Não tem nada pra reclamar, não Por enquanto, normal E já era previsto De inchar Porque tinha que ter tomado Um remédio Pra não inchar o rosto, sabe E eu não tomei, não E aí, pessoal Chapelão aí, né Lá no implante A moça falou que Segunda-feira Eu podia já usar boné Mas chapéu que tá aqui Ele tá pegando Só na lateral E eu tô indo ali Só um pouquinho Pra ver o que os rapazes Estão fazendo ali E vou filmar aí pra vocês E salvando o vídeo aí Vocês acham que é fácil, né E aí, ó E eu coloquei um cordinho aqui Que é pro chapéu não voar E aí, o céuzão lá, ó Então, glória a Deus, hein, pessoal Tá aí Vamos entrar por aqui, né E aí, eu vou filmar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Ó o que que eles estão arrumando aqui, ó Ó Ó aí Ferramenta nova, hein Não é mole, não, hein Ó, escuta aí, pessoal, ó Esse aqui é o Sossélio Esse aqui é o Sossélio Sossélio Mariano, pessoal, ó E o 14690, ó É, tá bom Eles estavam mexendo com loja em Frutal Onde ia reparar? Estavam os dois em loja lá em Frutal Vai mexer com loja E aí, Kiko, calçada em tudo Colocando calçada aqui em tudo Eles acham que isso aqui dá mais que é loja Eles acham que isso aqui dá mais dinheiro do que comércio Mas isso aqui é porque o cara ama Não dá dinheiro não, tá, pessoal? Não entra nessa, não Mas o Lula tá castigando os produtores E tá aqui, eles estão discutindo Falando que deixa de jeito que isso não põe mais cimento Perde o serviço tudo Não entra sem ter experiência do profissional, não Não entra sem experiência, não, né Rapaz, aí é feriado, eles estão trabalhando E eles estão falando aqui que o Lula tá castigando Mas isso aí já é de prática Já sabia, né Mas só deles ter sobrevido Sobrevivido à pandemia Já é uma bênção de Deus Então o Lula não vai se comparar com a pandemia, não, né Porque... O Lula só falta mais três anos Só três anos, né E certeza daqui cinquenta anos o Lula já morreu também, né Já, né Mas nós não deseja a morte dele não, pessoal Mas daqui três anos ele já vazou Mas daqui três anos ele já saiu É só sobreviver Se ele não saiu o ano que vem, né Se ele não saiu antes, né E sente aí, ó Oi, a Bíblia diz que nós temos que orar para os nossos governantes, tá A gente ora para o Lula Para todo mundo aí, mas Aqui cinquenta anos ele não tá vivo, não Só ficar tranquilo E nós não vai morrer, não Nós sobrevivemos Tá calçando de novo o curral Olha lá, ó Olha lá Tem que tomar uma carriola de areia Acho que é fácil Olha o tanto aí que tem Vai dar o mesmo tanto Uma carriola assim Ele colocou as pedras e vai colocar Concreto em cima Para tentar firmar e não sair Viu, nem agacha Pega o Lula com o pé Vocês viram o vídeo aí, né E o Daniel tá ali Pra sombra, né, Daniel Daniel, manda um oi aí Você gostou? Ih, correu E estamos aqui E aqui tem um pé de chinipapo Isso aqui, ainda é que as vacas ficam aqui na sombra Na sombra não, né Porque o sol vem de cá, né E aí passa Olha lá pra vocês verem, ó A vaca desmamou já Mas lá ela Faz tempo que ela desmamou E essa aí, não sei se vai nem ser Conseguiu desmamar direito Mas lá Fiz erro dela Queria que ela Fariasse pra ele Mamar Não sei se secou direito Não sei se vai ter perdido um peito Então tem negócio bom e tem negócio ruim Abre aqui pro cavalo entrar Olha lá A mãe sente saudade do filho Olha lá Olha lá Um beijar nele Olha ali Olha o barulho Olha Isso, um feriadão Fica sem gaiola, né Fica sem a gaiola, né Fica sem a gaiola Enquanto tá amassando lá Aí ele já tá molhando pra receber o concreto Vem ver que tanto vai render aí, né Acompanha aí Olha a minha genipada Tô filmando aqui pra vocês Aqui, ó Olha o jeito que ele tá fazendo aqui, ó Diz ele que é assim, tá bom E aí, ó Ele falou que ia fazer um rejunto Ele fez a massa Jogou E olha lá, ó E agora vai jogando a água lá, ó O outro vai ficar ramando Olha lá E aí ele vem jogando a água Tá dentro Você usou o que? Três de areia e um de cimento Três de areia e um de cimento E lá e vai Fazendo isso aí Fazendo todo dia Pessoal, agora eu volto de novo Deixa eu mostrar aqui o gado Vou ter que cobrir minha careca É o gado do qual tá tomando água Né, Daniel? O Daniel tá aqui no sol E essa tá aqui, ó Colocou um salzinho aqui agora Olha que céu bonito, hein Olha lá um salzinho branquinho, ó Já que as achas é bom ou não? Ó, tá um cavalo Coitado Dá um banho nele, andar nele A aguinha tá aqui Né, Charmosa? E aí, Daniel? Vem pra sombra, vem Ele tá as outras vaquinhas ali E as de leite tá lá na sombra lá Enquanto isso, segue aqui, ó E aqui tem umas gaia aqui Eu vou quebrar essas gaia secas aqui Porque senão Olha aí, as quiminhas aqui Se não, logo, logo eu mando a cabeça aqui E já fica sem os cabelos Que foram implantados E aí, pessoal, ó E aqui, onde é que eu falo? Se eu passar perto aqui É tuf Aí vai no implante de cabelo aí E eu enrolo Segue aí, vizinho Agora não tem mais risco aí, ó Só pode andar aqui de boa Pegar pertinho da cerca E aí, ó Olha isso E isso tá aí Isso não para não, rapaz E é nessa velocidade aqui Que tem que ser Todo dia Todo dia trabalhar nessa velocidade aqui, ó Serviço de fazenda rende Você tá doido? Olha lá, já tá acabando com a massa já, ó Ó, escuta aí, tá A enxada cantar Se mohar muito que a massa não vai dar, Aguinaldo Sobe dali pra lá, ó E aí E eu acho que outra maceira Se brincar, dá Se não der, falta porro E é isso aí, pessoal Tem que seguir o ditado, hein Se olhar os outros E o povo fazer é bom demais, né Se fazer, né Ele não tá nem falando nada Ele não tá nem falando nada Aí ele não tá comentando Porque se ele não der certo Ele tá indo pra leite Aí ele não tá falando muito Porque ele tá meio ruim, você sabe Quem é ele? É Quem tá em dúvida de não dar certo? Não O Adriano falou que ele também não dá certo Aí ele não tá nem falando nada Porque ele tá em dúvida Ele tá perguntando Que vai que dá certo Porque se dá certo Aí depois ele errou Ele pensou Vamos ficar calado Vai que esse trem dá certo E eu tô errado Não vai que tá errado E eu tô certo E aí, pessoal Comenta no vídeo aí Será que isso vai dar certo mesmo ou não? Vai mexer no dedo aí, pode É Manda o dedo no like aí Vai mexer no dedo Será que isso com o tempo vai parar? Não vai? Será que isso vai arrastar? Olha lá Vocês viram Não deu pra ver Onde que isso Aqui Deixa a pedra Tá Agora vamos ver Depois Se tiver Com rejeito Se vai dar certo Se vai dar certo Realmente Acredito que vai Segue aí Ó Secando aqui Sai daqui a pouco Ele vai jogar uma água aqui O tempinho tá pronto E já tá quase terminando a outra massa E ali, ó Eu tava comentando Onde é que tem a pedra que você pisa Se ela começar a levantar O risco grande é depois ela sair E olha o céu aí Bonito aí Do nosso deus Aí Se tiver essa pedra Que era boa Ai, tu não é toda a altura Que tal? Vamos lá. Vamos ver que ele pisou na pedrinha, não é? Ele tá falando que o tênis dele tá rodando, olha lá. E tem um monte de botina ali, ui. Eu vim só tirar férias. Você veio tirar uma ferezinha? Olha aí. Você veio tirar uma férias aí, cara. Mais aí. Férias dele aí, tá? Vamos lá. 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 E ver o vídeo, pessoal, no YouTube é bom demais, hein? Vocês ficam aí sentados, é bom assistir, né? E aí vocês falam, eu quero ver como é que ficou. É só passar para frente. Sai lá e toca o vídeo para frente e você já chega lá no resultado. É, mas já chega até o final, pessoal. Já não toca para frente não para vocês verem como é que está acabando. E essa massa vai quase dar ou vai não dar, hein? Está na espirelinha lá, lá. Você não filmou o calandre, passou, ele está na pedra. Quer dizer, passou um calandre e veio de lá para cá, ó. Veio de lá e começou aqui, ó. Queria ter filmado. O calandre já começou a arrancar as pedras. Aqui, esse aqui já pode retocar, ó. E, na verdade, pessoal, nesse lado aqui, ó, eu tinha que fazer uma valinha. Está vendo? Uma valinha assim, que é para a água vir escorrer, sabe? Na valinha e a valinha de concreto. Porque senão, onde é que vai começar aqui, ó? Aqui você vai começar a saída. Mais a massa que não vai dar. Não tinha que fazer um reguinho aqui de concreto? Vai fazer, remate. Vai fazer, né? Vai. Ah, vai fazer ainda, pessoal. Eu vou pôr uma bigotinha aí e fazer o remate. Ele vai fazer o remate. Olha lá. Ele está pisando e as pedras estão tudo balangando. Olha lá. Onde é que ele pisa, ele vai colocar o buracinho. Vamos falar para os que Deus abençoar que o serviço deu certo. Olha, tem um rapaz lá. Cadê, ó? O lado de trás, lá, no meio do pau, lá, lá, ó. Olha lá, os dedinhos dele lá. Vem cá, rapaz. Vamos sair no vídeo aqui, ué. Ficar famoso. Sair na televisão. Vamos ir para o YouTube. Lá é o mais perto que vai chegar de nós. E aí, 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 aí. Maiadinho. Passando, né? De ter filmado o calangue, ia ficar que nem isso aí, ó. Fazendo uma baba de calangue. Empresário vai ficar de longe amanhã. Ela está falando que vai ficar de longe o empresário. Não põe a mão na massa não Olha lá Só administrando Agora ele nos passei Isso é a câmera Não sei se eu mostrei pra vocês Eu vou filmar aqui De volta aqui, a outra câmera Dentro do curral Vocês vão ver o rapaz lá Boa tarde O senhor implantou cabelo Então É muito bom né Menos um careca no mundo Todo jeito eu e você vai morrer Mas você pode morrer cabeludo ou careca Aí na hora de levar vai falar assim Morreu um careca Vai levar lá Ou pode falar Morreu um cabeludo Normal Se for cabeludo Ninguém vai lembrar de você Mas se você morrer careca Mas se você morrer careca vai falar lá Morreu careca Vamos levar o careca Que é mais maneiro Eita doido Então se você puder fazer implante aí Faça Não vai ouvir piadinha Aproveita que você tem cabelo Faça Mas seu pai é careca Então Mas ele escolheu ser careca Ele teve aceitação Ser careca Então se você não se Se você se aceita Legal Se você não se aceita Faça Corrija E o povo está aí para resolver O negócio é aceitação Você sabe que seu corpo é mais bonito? Então Eu sou bonito né Já né Que nem o filho da coruja e da cobra né Coruja e gavotoco né Aí ela aí Gavando o toco aqui Olha só Olha só Sua nuvia aí ó Fumacinha aí Perto da senhora aí ó Essa aí é a sua nuvia Vamos ver que eu dei para ela de presente Vai ser boa até direito Eu sou a dona Eu sou a dona Ela deixou relar? Deixou Peguei na orelha dela Eu sou a dona Ela me desceu Agora O que é dele eu vou embora Esse gacinho Tem que ter um bebezinho Ela me deu ela Agora ela está aqui Está sendo mamãezinha Ela é macinha assim Ué agora é Porque quer comer né Vou filmar aqui para vocês verem aqui ó O serviço que foi realizado E aí o rapaz falou que jogou o que? Uns 100 litros d'água hoje? E ele falou que jogou bastante água aqui já ó Vou mostrar para vocês verem aí ó Olha para vocês verem como é que ficou aí Olha como é que ficou Agora esperando secar né Para depois Estar utilizando Olha aí E ele está aqui Ele falou que jogou quantos litros d'água? 40 40 litros d'água aí E aí pessoal Vou filmar para vocês verem ó Aí Colocando os bezerros para mamar E aí E aí E aí E aí E aí E aí só dá leite né Guinaldo só dá leite leite quente 38 graus se mamar vive e tá aí pessoal ela tava meio ruimzinha porque não tinha mamado nas primeiras horas e agora está ali insistindo ver se ela mama mas tem que insistir que se não quiser se não mamar morre e se não der mamar morre e nada melhor do que o leite mesmo amanhã cedo fazer um ganadé aqui nela e se der um ovo para ela hoje também é bom né não amanhã ela acorda que nem um leão e tá aí aquela ali mamou mamou na mãe um pouquinho e tá querendo mais aquela lá tadinha ela mamou mas o leite não deu para ela não a barriga está funda hein pai aquela que está ali você acha que ela mamou com a barriga funda daquele jeito então a barriga dele é grande olha lá para você ver olha lá pessoal está dando mais um pouquinho esse aí encheu tá vendo vazio é esse aí encheu agora esse aí olha aí pessoal esse daí esse aqui ainda mamou um pouquinho na mãe a mãe está com problema no pescoço lá uma barbela mostrar para vocês ele falou que a cara estava inchada muito agora essa aqui você já tinha colocado dois litros para ela já para ele né quer dizer né e ele está com a barriga funda desse jeito olha lá a barriguinha do bichinho ainda está funda fala vocês querem o que se eu fosse fema vocês iam me tratar bem aqui ó estou brincando pessoal trata bem o macho e a fema olha aí para vocês ver olha o estado desse do rio câmera boa hein aí não dá na cara na cara não vai na cara não vai não pode ir na vida não pode ir na vida não pode ir na vida Espera aí. Basta aqui. Não, deixa esse pretinho aí também. Deixa os quatro pititinhos aqui, ui. Ele come, também aqui já come. Já? Já. É, vai lá. Mas os grandes não montam nela não, grande? Rapaz, essa pretinha é mais perto que esses grandes. É, dá piava nesses grandão aí, mu. É, aquela branca, a gente tinha que jogar remédio no carrapato, carrapato, mas nasceu tudo dentro do curral, ué. Tá bom. O rapaz aqui, a bezerrinha tá ruim, não tá querendo comer direito. Ele quebrou um ovo. Depois, dois ovos pra ele comer pra amanhã ser bom. porque ele, hoje ele... Ela não quis comer direito, não foi, Ignaldo? Vai, Davi, liga o celular. Ah, já foi. Eu te mando esse vídeo, Davi. Termina de filmar, Davi. Olha aí, pessoal. Dê o ovo pra bichinha comer. Dê o ovo pra bichinha comer pra ela recuperar. Olha, pessoal. Já quer do meu celular, né? Do meu pai, não. Meu pai que tá falando. Né, Pitana? Comeu um ovinho? Comeu? Delícia. Né. 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 Né.